Primeira de uma variada programação em comemoração aos 50 anos da campanha da legalidade, que inclui exposição fotográfica, debates, lançamento de livros, filmes e shows, a sessão solene realizada na Assembleia Legislativa reúne um grande público, incluindo o governador Tarso Genro, familiares do ex-governador Leonel Brizola e do ex-presidente João Goulart e integrantes do movimento. Falando em nome da bancada do PT, o deputado Raul Ponte ressaltou o significado simbólico do fato. O elemento simbólico, que eu acho que é a razão deste ato e de 50 anos depois estarmos aqui reunidos para lembrar disso. O simbolismo é aquilo que determinou que um governante de um Estado, um líder político como o Brizola, ele dissesse não no momento em que havia quase uma tendência unânime ou quase unânime de aceitar as imposições das Forças Armadas. A figura de um dirigente político que rompe com o senso comum, que não aceita a prepotência, a arrogância, a força e que diz que junto com os seus vai resistir a esta quebra da legalidade. Porque é isso que fica de exemplo para todos nós. É isso que fica de exemplo no sentido de demonstrar que mesmo nas condições adversas, mesmo nas condições em que temos uma grande corrente, uma grande avalanche de pensamento numa direção, se ela está errada, nós precisamos ter pessoas que digam não, que reajam, que organizem a resistência e que pensem que isto tem e terá, sem sombra de dúvida, o apoio de setores crescentes da população. E foi o que aconteceu. Isso é que nos traz aqui, neste dia de hoje, brasileiros, gaúchos, unificados, comemorando a legalidade. Na próxima quarta-feira, dia 31 de agosto, deputados e protagonistas do movimento serão homenageados com a medalha alusiva ao cinquentenário da legalidade. Também haverá, na próxima semana, debates realizados no Memorial do Legislativo que reunirão historiadores, jornalistas e personagens que vivenciaram os fatos em 61.